A cada palavra, olhos e ouvidos atentos, teve gente que registrou tudo no celular para aguardar o momento como recordação. E não é por menos, esse grupo de idosos que visitou o STJ foi recebido pelo ministro Sérgio Cuquina. O magistrado vestiu a toga e contou a história da justiça no país, como é o dia a dia na corte e lembrou a importância da Constituição Federal, que completou 30 anos no último dia 5 e do Estatuto do Idoso, que fez 15 anos de idade também este mês. Na verdade, houve mesmo uma conspiração, como já se disse há pouco. A Constituição, Estatuto do Idoso, dois instrumentos fantásticos que dialogam entre si e nada melhor do que o Tribunal da Cidadania receber de braços abertos, de maneira afetuosa, os destinatários do Estatuto do Idoso, as pessoas com mais de 60 anos, a quem todos devemos nos empenhar para bem cuidar. Precisamos intensificar nossas políticas com vistas a garantir a dignidade, a segurança e a autonomia dos idosos. Um dos criadores do Estatuto do Idoso é o João Batista de Medeiros, mais conhecido como Professor Medeiros. O senhor de 85 anos sente orgulho de tudo que o Estatuto conquistou ao longo dos anos. O Estatuto mostra a responsabilidade que tem a família com relação ao idoso, as autoridades com relação ao idoso. Nós temos leis que determinam que os centros de saúde deem preferência a atendimento do idoso na periferia, na comunidade. Enfim, os hospitais dando preferência, criando núcleos, departamentos de atendimento ao idoso. E o Estatuto conseguiu ser a lei mais importante em todos os princípios. O juiz federal Marcos Mairton, que trabalha no gabinete do ministro Raul Araújo, declamou o cordel que escreveu sobre o Estatuto para os visitantes. Em qualquer sociedade que se diz civilizada, a pessoa que é idosa deve ser valorizada. Pois quem mais tempo viveu, trabalhou, lutou, sofreu nas batalhas dessa vida, merece a nossa homenagem por estar nessa viagem com a missão sendo cumprida. Os idosos também participaram de uma palestra sobre prevenção de quedas. Achei ótimo, estou encantada com o espaço físico, com a forma que nós fomos recebidas, foram muito carinhosos e tudo aqui é muito bonito. Para encerrar a tarde com chave de ouro, o grupo visitou a exposição que está em cartaz no STJ, onde tiveram o privilégio de ouvir mais uma poesia ao som da gaita. Cidadania, infinitas idades e poesia, respeitando a essência da cidadania, com enfoque no tema infra-consultacional, o STJ transforma ensino e teoria em prática excelente em um ambiente social todo especial. Música Música Música